Bom, já? Bom, já. Aqui ela tá pegando os dois, aqui tá cruzada. Fala pessoas, buenas, eu sou o Tato, bartender, um dos donos aqui da Red Show e sejam muito bem-vindos ao canal Showtime. Aqui eu tô com a... Vamos começar você falando aqui, ó. Daí você fala aqui, eu tô, daí vai vir pra você daqui. Pode ser. A dinâmica boa. Ela tá assim, né? Jambranjo, tá longe. Aí, ó, ó a cena pra vinheta aqui pra noite. Fala pessoas, buenas, eu sou o Tato, bartender, um dos donos aqui da Red Show Pub. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Showtime. E hoje a gente tá aqui com a nossa convidada, Renata Alves. Olá! Essa é a Renata Alves. Como é que você tem que olhar? Pode ser pra aquela, pode ser pra aquela. Não sei. Essa é a Renata Alves, do canal Renata Alves, do blog Maria Descrita e das bexiga todas que você faz na vida. Exato! É, um monte de coisa. Então, assim, e aí, como é que tá? Tudo bem? Se apresenta o que eu estou... Olá, galera, estou bem-vindo. Pra quem não sabe, sempre antes de gravar aqui o Papo de Bar, a gente grava o suicídio alcoólico convidado. A gente já gravou com ela. Aqui vai estar aparecendo em algum lugar. Não sei onde tem espaço pra colocar isso. Aqui tem espaço. Diretor, tem. Então é aqui que tá aparecendo o nosso vídeo que a gente gravou com a Renata. O suicídio alcoólico com o meu irmão. E eles já chaparam pra gente chegar nessa entrevista já muito louco, certo? A gente não é ela, tá muito louca, né? Tata não bebeu porrindo. Ah, eu tô começando agora, amei a cerveja, tá de boa. Por isso que a gente vai fazer o seguinte. Pra ficar justo, pra isso que fica mais interessante, a gente vai ficar um pouco mais bêbados. Certo? Ó, a gente tá aqui com o nosso Sex on the Beach maravilhoso, mas esse daqui... Não? Não, né? Tá aqui. Tá aqui, então, ó, vem cá. Passa aqui, passa aqui. Jesus amado! Aí, ó, ó. É disso que eu tô falando. A gente faz assim, porque isso aqui é o estilo Showtime. A gente faz assim. Já vem lá dentro? Joga lá dentro. Isso. Aí a gente pega, joga o uísque, paga nóis. A tarja aqui, hein, editor? Aí, ó. Ó, o uísquinho. Aí a gente faz assim. É. O cano de dia é só pra enfeitar, tá? É só pra girar aqui em cima. É. A gente brinda, ó. Ó, saúde. Tem que beber tudo? Tá bom, então. Eu acho que bebe tudo. Tá, não bebeu nada. Bebi muita coisa. Nossa, não dá pra beber tudo, não. Tem problema, tem problema. Você já tá calibrado, eu que precisava. Tá bom, que eu venho mais durante o vídeo. É isso aí, Renan. Então vamos lá, vamos começar com esse bate-papo, com essa troca de ideia. Pra começar, eu quero começar com a pergunta padrão. A pergunta que define se a gente pode ou não confiar nas pessoas que estão perto da gente. Nossa. É, essa pergunta é uma pergunta muito importante aí. Eu quero saber pra você qual seria o seu primeiro esconderijo no Apocalipse zumbi. Boa pergunta. É, isso aí. Puta, eu acho que teria que ser um lugar subterrâneo, né? Subterrâneo. É, eu acho que... Não sei, eu não manjo muito de zumbi. Olha só. Mas teria um lugar subterrâneo, eu acho. Justo? Você que manja mais? Subterrâneo tipo o quê? Tipo o metrô, você pretende cavar um buraco? Não, eu acho que a gente tem uma casa com lugares subterrâneo. Tipo isso nos Estados Unidos que eles se escondem de... Gente, tô escrevendo umas palavras aqui. De bomba atômica? Não, tá aqui falando de ventinho. Ventinho, tornado, ventinho. Isso aqui, pode crer. Ventinho, o bacana. Ó, gente, você é dos Estados Unidos. É, você que tá aí. E fala português, tá? Isso, isso. Você se esconde de ventinho, cara. Ventinho, sabe você que eu tô lendo aquele ventinho? Ah, que ventinho. Aí você faz aquele buraquinho, uma casinha, assim. Já vem filme, já vem filme, sempre existe. Aí você se esconde de um zumbi também. Justo. Ó, justíssimo, justíssimo. Então conta pra gente. Mena, uma coisa que eu gosto de saber das pessoas, porque é sempre a história mais engraçada que as pessoas têm pra contar. Qual foi o maior porra que você já tomou na sua vida? Por que você ficou mais chapada? Eu acho que eu tinha uns 18 anos. Eu trabalhava numa loja do shopping. Juro, juro. Eu sou uma menina muito comportada. Juro. É que eu tô velha. E aí a gente trabalha... Eu trabalhava numa loja do shopping, a gente tinha um treinamento e era sempre em algum hotel e tal. E teve uma época que foi no hotel da Augusta. E eu saí com as minhas gerentes de loja. E a gente parou num boteco da Augusta e, meu, eu pedi uma batida de maracujá, que pra mim era uma coisa suave. Mano, era feita com cachaça. Aí eu bebi, 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 bebi. E comeu um sagadinho de camarão. Lembro até hoje. Nossa, só pra poder estomar. Quando eu levantei, eu fiquei, opa, epa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí a minha gerente morava em São Paulo. Eu tive que voltar comigo até Santo André. Eu trabalhava na BC Plaza aqui em Santo André. E aí ela teve que voltar comigo. E aí a loja que eu trabalhava... Não vou nem falar o nome pra queimar o filme da loja. Era em frente com um banquinho, assim. Aí ela me deixou no banquinho e tava assim, ó. E aí ela falava com a outra gerente. Tipo, o que eu vou fazer com ela? Então vou mandar ela pra casa, não sei o que. E eu assim, ó. Tipo, alucinada, alucinada. Foi o meu primeiro pó. Aí eu vomitei pra caralho, sabe? Foi o mais foda, o mais pesado de todos. Acho que foi. É que assim, eu tenho mania de falar com frutas quando eu fico bêbada. Fala com coisas. Uma vez eu chorei na sarjeta. Eu fiquei na guia, assim, ó. Chorando por causa de um kiwi. Porque ele era meu amigo. Não, eu vou mandar pra você. Você deu o nome pra ele? Você não deu o nome, não é mesmo? Não lembro se eu dei o nome. Mas assim, eu coloquei palitinhos e fiz as perninhas. Eu pedi uma... Eu gosto muito de caipirinha mista. E aí eu pedi, quando eu bebi tudo... Gente, eu bebi numa par de coisa, né? Bebi tudo, salva, chegou no final e sobrou o kiwi. Aí eu peguei o kiwi, coloquei as perninhas e fui fazendo amizade. Aí quando foi no final, uma amiga minha falou Mano, chega. Para, foca essa porra de se kiwi. Aí ela jogou no meio da rua e o carro passou. Aí eu sentei minha guia e comecei a chorar. Tipo, mataram o meu amigo. Aí eu chorei. Eu chorei. Eu sou meio sentimental quando eu bebi. Boa. Ó, hippie kiwi, gente. É, exato. Saudades kiwi, saudades. Saudades kiwi. Saudades. Então, Renan, você tem blog também, além do canal. É, na verdade, o blog foi criado antes do canal. Eu gosto muito de escrever. Eu amo escrever. E aí eu criei, tipo, eu fazia uns textos e a galera falava Caralho, mano. Posta isso, não sei o que. No começo eu tinha meio que vergonha e tal. Tinha medinho, tinha medinho. Tinha aquele medinho. Tipo, ah, mano. Pô, eu vou escrever. E a galera achou uma bosta. Aí alguém falou, tipo, mano. A galera ficou falando. Não, não. Posta, posta. Até que eu criei um blog. Certo. Comecei a postar meus textos. Hoje em dia, o blog é um pouco maior. A gente fala, além de ter os meus textos, que são de cotidiano, a gente tem os textos de quinta-feira, que são de filmes, que é com a Bel. E os textos de segunda-feira, que são sobre música, que é com meu namorado cotidiano. Então, hoje o blog é um pouco maior e tal. E tem dicas de sexta-feira, às vezes. Então, você meio que fala de tudo, assim, cotidiano. É a mesma pira do canal mesmo, né? Exatamente. Faz a mesma pira. Hoje a gente fala de tudo. E aí, depois, eu procurando mais vezes, falei, caralho, o blog tá crescendo e tal. Eles falaram, meu, isso é polêmica. Aí eu falei, ah, não. A gente não fala isso pra você. É, você é polêmico? Eu falei, não. Aí tem uma amiga minha, que é, tipo, muito minha amiga, de minha melhor amiga, assim. Que a Stephanie, ela fez assim na hora da reunião. Ela é polêmica, sim. Aí eu falei. Aí falaram, faz um canal no YouTube. Aí, ó. Aí eu quis. Ah, foi assim que você migrou? E como foi essa parada de me gravar pro YouTube? É, então, foi isso. Você começar no YouTube, depois de estar tanto tempo só escrevendo, a gente vai mostrar a cara. Pra mim, eu, exato, eu não mostrava a cara. Pra mim, tava de boa ali. Aí, Stephanie me entregou e falou, ela é polêmica. Aí ela falou, não, faz o canal, faz o canal. Mas eu fiquei, tipo, seis, oito meses nessa. Tipo, ah, vou fazer um canal, mas não faço, entendeu? Aí no começo, você tem aquela coisa, tipo, de não estar acostumado com a câmera e tal. Aí você foi me soltando e eu já falo de qualquer coisa. Foda-se, né? Foda-se, tem que falar malvado. E o YouTube é assim, o igual do YouTube é a diferença do YouTube pra TV. Então é isso aí, você chega no YouTube e fala qualquer merda. Você falou o que você quiser, exatamente. E se a gente não gostar do que... Nossa, eu vou te... Obrigado. Se a gente não gostar do que você... A galera não gostar, ou você não gostar do que você tá falando, você corta na edição e pronto. Foda-se, né? Ah, de repente você não gosta, eu posto assim mesmo. É, foda-se, exatamente. É isso aí. Aí eu fiz um canal assim, tipo, me forçaram a fazer o canal, entendeu? Pode crer. Falaram que eu era problema. Ah, pô, legal, cara. É uma forma legal de você poder se expressar mais, mais conteúdo e você não depender tanto da escrita, né? Hoje em dia a galera tem muito preguiçosa pra ler também. E aí, é sobre o seu canal, uma coisa que eu gosto de perguntar pra todo mundo que faz vídeo, porque isso é muito normal, né? Todo mundo tem um vídeo que não gosta muito que você fez. Qual que é o seu vídeo que você menos gosta? Conta pra nós e por quê. É o vídeo que eu falo sobre sinceridade, que o tema é muito bom, é muito, tipo... Meu, faz parte da vida de todo mundo. Só que na hora de desenvolver o roteiro do vídeo que eu pensei, puta, tem isso, tem isso. Sabe quando a gente não consegue chegar numa conclusão? Não, nem eu cheguei na conclusão do vídeo. Falei, caralho, eu não consigo chegar. E eu joguei isso no vídeo, mas eu acho que na hora, pra quem assiste, tá meio confuso. Ó, pra você que quer ver o pior vídeo dela, que ela menos gosta, sabe que... Sinceridade, é esse vídeo. Ó, parece que é um plá na tela. Exato, exato. E o vídeo que você mais gosta, ou você mais curtiu? Que eu mais curti, puta, aí é difícil. Porque os 50 fatos sobre mim eu gosto muito, eu acho bem engraçado, e foi feito num ambiente diferente, foi feito na praia e tal. E tem um que é de praga de mãe. E eu fiz e tipo, puta, eu tive que molhar o meu cabelo, porque tinha uma cena da chuva. E eu tive que fazer, ainda por esse trampo, de molhar o cabelo. Eu achei que ficou bem elaborado, assim. Mas os mais recentes são os que eu gosto mais, porque eu acho que eu tô pegando mais o jeito. Ó, se você quer ver o vídeo que ela mais gosta, você se vira, porque eu vou colocar o calo dele de novo. Mentira. Filho da puta. Brecha, né? Vamos pôr. Ó, o vídeo que ela mais gosta tá aqui, sinceridade. Não, sinceridade eu mesmo gosto. Eu tô bêbado, gente. Porra, eu não mereço. Não, mas assim, ó, assiste tudo. Assiste tudo, cara. É, assiste tudo, mais fácil. Tá, e como é que foi pra você passar pra YouTube, de blog pra YouTube, você tá acostumado com o negócio de escrever, aí você foi pro YouTube. Qual que foi a maior dificuldade? O que foi mais difícil pra vocês acostumarem na hora de você passar pra lá, pra migrar pra esse negócio de vídeo? Eu acho que é mais a timidez mesmo. Quando você tá escrevendo, você tá colocando o que você pensa pra fora. Eu tenho muita essa necessidade de, puta, pensar muita coisa e colocar no papel, escrever e tal. Mas aí quando você tá colocando a sua cara, você tá falando, e você sabe que tem alguém te assistindo, entendeu? Você pensa, puta, tem alguém me vendo. Muitos alguém. Muitos alguém estão te vendo e estão te julgando. Nossa. Então, acho que foi isso. Tanto é que o meu primeiro, o meu primeiro não, mas os cinco ou seis primeiros vídeos que eu gravei não foram pro ar. Caralho. Eles não foram pro ar. Porque ou eu falava devagar, ou eu travava, ou eu ficava estranha na câmera. Até pegar a manha. É, é. Aí, tipo, as meninas que a gente me ouvir falavam, puta, Renan, não vai dar pra colocar esse. Aí foi pegando o jeito. E você lida bem com esse negócio de crítica, de chegar, aqueles haters babaca chegavam. Ah, eu acho que, assim, acho que nunca aconteceu de ninguém falar, tipo, nossa, que merda, não sei o que. Mas eu já, sabe quando você se prepara? Sim. Eu já tô preparada. Vai vir alguém, vai falar que tu gosta. Estamos todos, né? Estamos todos. É que eu acho que, assim, que essa história de hater na internet, hater existe na vida, entendeu? A gente só não tá vendo. Verdade. Puta, existe alguém que tá falando mal de vocês? Porra. Existe alguém que tá falando mal de mim? Deve ter uma galera. Uma galera do caralho, do caralho. Puta, vocês todos que me odeiam estão assistindo esse vídeo agora. Beijo pra vocês, né, gente. Eu tenho que fazer aqui um vídeo meu que chamou um beijo pros haters. Sério? Sério. Olha que louco. Um beijo pros haters. Tava aqui, ó, no subconsciente. É, exato. Então, mas eu acho que é isso, né? Então você tem que tá preparado, porque ninguém vai te amar sempre. Você tem que tá preparado pra crítica. É, exatamente. Nem só, como você falou, né? Não só o YouTube pra vida, né? Exato. E saber separar. O que é construtivo que eu posso, puta, melhorar? Ah, e o que é que foda-se? Pode querer. E aí você, tal, foda-se já é. Pode querer. E aí, você falou que você bebe sempre. A gente sabe que você tá aqui direto, né? Aham, sou fã de carteirinha do Hachum. Que tipo de bêbado você acha que você é? Que dou. Que você acha que você é? Porque a gente não tem o tipo de bêbado que a gente acha que a gente é, porque, né? Senão... Olha, eu acho que eu tenho duas fases de bêbado. Primeiro era o bêbado que dava vexame e chorava. Pô. Tanto é que eu chorei pelo kiwi. Saudade de kiwi. Vamos pôr de novo aí, hip kiwi? Hip kiwi. É. Mas hoje em dia eu tô bêbado que passa mal. Porque, puta, tem alguma coisa no meu estômago? Entrou um dragãozinho aqui no meu estômago. Eu tinha sabido. Você vai vomitar a qualquer momento aqui? Pode ser. Você vê que eu tô me sentindo bem hoje com os drinks. Ah, ia ficar legal. O vídeo vomita aí. Não, mas é que, tipo, eu fiquei oito dias passando mal e eu nem tinha bebido. Passou muito mal hoje em dia. Alguma coisa estranha com você que é médico, que aí cuida dos estômagozinhos dos outros. Se você quiser me dar uma força de graça, é nóis. Mas, mano, eu tô muito saudade do estômago. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que passa mal do estômago quando é. Aí, da PT, a galera tem que cuidar, tem que carregar. Eu tenho um problema. Se você falar pra mim, duvido fazer bem isso aqui. Eu odeio ouvir um duvido. Porra, eu duvido você virar o resto disso aí. Então, eu vou virar agora. Tá bom, eu vou ver isso aqui? O gelo. Maldito gelo, né, cara? Passei mal o uísque com gelo. Esse gelo é foda. Aí, ó. Zerou. Zerou, deixa eu ver aqui. Ó, zerou. Zerou. Não, já era. Tem um nada. Eu odeio falar que duvido. Eu posso estar passando mal, morrendo. Uma vez eu fui pra São Paulo e fui no churrasco. E o cara falou, duvido você beber isso aqui, isso aqui, isso aqui. Era muita coisa. Aí eu bebi tudo. Aí minha amiga fala que, tipo, quando eu saí do carro dela, eu abri a porta e eu caí no chão. Porque eu não consegui sair do carro. Não posso ouvir o duvido, sou dessas. Quem nunca? Quem somos nós pra julgar? É, pra julgar. Exatamente. Somos animais mortais que dão pertenimento a mim de vez em quando. Eu tenho um som que eu faço quando eu tô bebendo. Você tem um som? É. Ah, é que som que você faz quando você fica bebendo? Quando eu tô bebendo. Quando eu tô bebendo. Eu tô bebendo. Eu faço. Eu faço esse som. Ah, não tinha nada mais irritante do que esse pra fazer. Não, é só uiiiiiii. Ah, entendi, entendi. Ah, eu sou da sua. É, cara, é a nova MC Melody em Brasília. Ah, vai vencendo. Cuidado, MC Melody. Olha, o pausete. Olha esse pausete. Olha esse pausete. Cristina Aguileira aí, ó. Quem é, Cristina Aguileira? Quem é? Quem é? Quem é? E você falou do tipo de bebê que você acha que você é? Então, os seus amigos dizem o contrário disso? Algum amigo seu fala que você é diferente? Então, mas o pior que eu sou conhecida é pelo i, entendeu? Todo mundo... É porque assim, as pessoas falam que quando eu tô sóbria, eu sou meio chata. Tipo, ah, meio bravona, entendeu? Quando eu tô bêbada, eu sou muito amorosa. Eu abraço as pessoas, eu amo as pessoas. Eu tinha uma parada... O mundo fica colorido. Isso é... Ah, tá, gente. Foi mal. Eu tinha uma parada de, tipo, não acreditar no amor e tal. Nossa, que bad. É, as coisas de gente chata. Coisa de gente chata. E aí eu bebia, acabava isso aí. Eu amarro a todo mundo. Então, todo mundo tem aquela impressão de que a rena bêbada é a rena legal, entendeu? Ah, entendi. A melhor rena é a bêbada. Ela é bêbada? É. Pode crer. E ela faz somzinhos, faz um iiii e essas coisas. Nossa, ok. Então, eu acho que é isso, né, gente? É isso? E você tem algum projeto futuro que você tá pensando pro canal, quadros novos ou pro blog? O que você pretende fazer? Dá spoiler pra gente do futuro. Tô pensando em gravar um disco, me inscrever no BBB, tô zoando. Pô, Raman, eu também. Caralho, olha, tira a palavra da minha boca. Tô zoando. Não, então, eu quero me dedicar mais ao canal. O quadrão vai começar a ter os quadros novos, a gente tem um vídeo por semana. Vai começar a ser dois por semana, vai ter um quadro diferente, vai falar do Red Show. Falando em quadro novo, né? É, gravamos o vídeo hoje. Gravamos o vídeo pro canal dela, que vai tá aparecendo hoje, tem um monte de inserção. Se você assistir esse vídeo, você vai acabar tendo que assistir uns 40 vídeos também. É, vai ter uns 37 aí a mais, mas tá tudo certo. Então tá aqui o vídeo que a gente gravou pro canal dela, a gente improvisando uns gorós. A ideia é o seguinte, esse primeiro vídeo foi gravado com o Red Show. A gente vai começar a fazer um Reina Recomenda. Então eu vou recomendar música com a pessoa que escreve sobre música no meu blog. Um sobre filmes com a pessoa que escreve sobre filmes no meu blog. Vou recomendar comida, bares, pessoas. Vou recomendar pessoas. Você quer namorar alguém? Vou recomendar alguém pra você. Recomendar pessoas. Aí, ó, vamos recomendar o nosso diretor. Na hora, vamos recomendar vocês. Apareceu a foto do rapazonteiro aqui de lacinho na cabineira. Aguardem, vou recomendar um diretor de vídeo ótimo pra vocês. Aguardem. Então é isso. Projeto rapazonteiro. Aí, ó, você já viu a mão dele, resta ver o resto do corpo. Não mostra mais. Tem que ficar no suspense. É, inclusive, as mulheres gostam de homens misteriosos, cara. Exato, exato. Isso aí. Então é isso. A gente vai fazer mais uns quadros pro canal e tal. Aumentar o canal. Maria Descrita também vai continuar no mesmo ritmo. Caralho, muito tempo, né, mano? Tem que manter tudo. Muito, muito, muito. E vocês fazem isso em quantas pessoas no total? Eu tenho a Doca, que são quatro meninas que cuidam do meu canal, mas na parte de edição. Então toda que edição, as palhaçadas que acontecem no meu canal, é culpa... Tudo com elas. Tudo culpa delas. Tudo culpa delas. Pô, eu conheci elas, você me recomendou. Elas são sensacionais. Gente boníssima, cara. Sensacionais. Vou até fazer a preta, deixa na descrição. Exato, Doca PD. Elas são ótimas, são ótimas. A gente tem publicidade fodida. É, elas fazem a edição e às vezes elas falam, puta, faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre aquilo. Mas a peça-chave do meu canal se chama Stephanie Branco, que é um personagem que ainda não foi conhecido no canal. Olha. Já falei sobre Stephanie Branco. Olha o spoiler, olha o spoiler aqui pra nós. Já falei sobre Stephanie Branco em outros vídeos, mas ninguém conhece ela ainda, mas vão conhecer. Vai existir um vídeo sobre Stephanie Branco no meu vídeo, no meu canal. E é ela que, tipo, grava vídeo, que senta comigo e fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É aquela que fala, seu cabelo não tá bom hoje, vamos mudar esse cabelo aí. E ela que fala tudo. E é isso aí, é só a gente que trabalha. Sou eu e a Stephanie sempre, tipo, no canal, no blog, tudo. E a Doca me ajudando na edição. Animal. E é a Stephanie Branco conhecida como Teté. Teté. Que ela não gosta de ser chamada de Stephanie. Ah, não, a Stephanie não fala de nada. É, não, Teté. Já ouviu? 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 É. Ah, que da hora. Muito bom conversar com você, Ren. Que da hora. Ainda bem que acabou que eu tô bêbada. Eu ia falar merda. Ah, estamos todos bêbados, né? Somos todos bêbados. Gente, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, o que tem que fazer se você gostou do vídeo? Tem que se inscrever no canal. Tem que curtir o vídeo. Ah, tem que comentar pra falar se você é bom mesmo ou não. O que mais tem que fazer, Tato? Tem que ir lá pro canal da Rena. Exato. Tá aparecendo de novo o linkzinho aqui pra lá, em algum lugar. Exato. Vai continuar na descrição. E é isso aí. E agora, como eu já falei em um outro vídeo, a gente tem Twitter. É. Então vamos pro Twitter, gente. Vamos pro Twitter. Apesar de eu odiar Twitter. Desculpa, Twitter. Eu odeio Twitter, cara. É muito chato. Puta, eu não tenho paciente. Eu não sei o que falar no Twitter, gente. Pois é. Minha vida não é interessante o suficiente pra eu ter o Twitter, cara. Exato. Tipo, Twitter. Pô, pô, tô jogando Fallout 4, gente. É. Oito horas depois, ó, eu ainda tô jogando Fallout 4, tá, gente? Ah, não é isso. Porra, velho. Ah, não é isso aí. Ah, não é isso aí. Cara, ó. Isso aí foi de brinde. Isso aí, ó. Vou deixar isso de brinde aí pra vocês. Então é isso aí, gente. Curte. Se inscreve. Compartilha. Aí curte lá também. Se inscreve lá. E lá também. É isso aí. No YouTube vai aparecer todas as nossas redes sociais em algum lugar. Exato. Um monte de coisa. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Falou. E? Beijo. Saúde. Tchau. Falou. Tchau. Tchau.